Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, eu sou o Osmar Cola e olha só, o WhatsApp acabou de atualizar, tá? Chegando agora com a versão beta e com essa versão beta você pode acessar e conectar teu WhatsApp em até quatro dispositivos, exatamente, em quatro programas ou quatro celulares, onde você quiser logar o teu número, o teu WhatsApp, você pode conectar ele até quatro aparelhos, exatamente. Para alguns aparelhos já chegou essa atualização, para muitos ainda não está chegando, tá? Mas eu vou mostrar agora algumas imagens que está passando aí ao lado, para que você quando perceber essa notificação já está sabendo do que é e eu vou te falar se isso é bom ainda ou é ruim você fazer essa atualização ou aceitar essa nova opção, se tornar beta aí nessa aceitação de quatro dispositivos aí, tá? Então fica comigo até no final do vídeo para você entender tudo como funciona e tudo como vai ser essa nova atualização do WhatsApp, tá bom? Chegando agora aqui no canal, eu já vou te convidar a se inscrever, clica ali, se inscreve no canal, ative as notificações se você quiser saber tudo sobre marketing digital e redes sociais, tá bom? Aqui a gente fala sobre esses assuntos, se faz sentido para você, já te inscreve no canal. Pessoal, passei para você agora, uma hora antes ali, umas imagens de como que era e eu vou mostrar agora aqui, vou deixar rolando também um videozinho aqui, tá? Que ele é, mostra para você agora, que está aqui na tela já aqui do lado, ó, rolando o videozinho, vai aparecer essa mensagem aí para vocês, ó, quando você vai conectar no WhatsApp web, tá? Ou seja, para você saber se, eu vou até pausar aqui, pausar aqui, ó, se você visualizar, pessoal, vou deixar rolando, se você visualizar que o teu WhatsApp, para você saber se você tem essa opção aqui, você vai ali no teu WhatsApp web para se conectar e vai aparecer essa opção lá embaixo, tá? Vai aparecer bem igualzinho, apareceu aqui, vai estar escrito aqui, ó, entrar na versão beta, como aparece aqui na imagem do videozinho, aí você vai clicar em sim, ó, pode ler ali e clicar em continuar, né? É, beleza, você vai fazer a leitura QR Code normal, como se faz para fazer a leitura e ele já vai entrar num modo um pouco diferente, vale a pena depois, se você tem acesso já a essa versão, a conferir, tá? Vai aparecer aqui múltiplos aparelhos, depois, ó, entrou beta e aí vai fazer a leitura QR Code, no caso eu fiz para a minha conta do meu WhatsApp web, né? Então, você conecta ali, você vai escanear, né? Conforme mostrado na imagem. E eu já vou falar para vocês se isso agora, de momento, vale a pena ou não. Apareceu aqui que Google está já conectado, tá? E sempre vai mostrar essa opção ali, múltiplos aparelhos beta entrou, tá? Porque você já está conectado e está testando esta opção. Bom, pessoal, mostrei como faço para você ver como que aparece a notificação do teu celular, agora eu vou te mostrar como ele está conectado já no meu aparelho, e eu vou mostrar para você como que conecta ele no teu WhatsApp web e no teu computador para conectar em outros aparelhos também, outros aparelhos que eu digo é outros programas que você pode utilizar também o teu WhatsApp, tá? Então, vamos lá para a tela, agora eu vou mostrar no computador. Bom, pessoal, antes de ir para o aparelho, eu vou mostrar novamente para ficar bem explicado como que você conecta no teu celular, tá? Deixa eu gravar aqui a tela novamente e eu vou mostrar agora bem facilzinho como que você vê e faz pelo teu celular. Olha só, com o meu celular já ligado aqui do lado, agora, na hora, eu vou fazer agora mesmo, sem imagem, olha só, você vai clicar nos três pontinhos lá em cima e você vai vir em aparelhos conectados, você vai clicar ali e olha só, vai aparecer dessa forma, conectar um aparelho e tal, tem ali múltiplos aparelhos conforme eu mostrei nos vídeos. O que você vai fazer? Clicar aqui em múltiplos aparelhos beta, se você quer, ó. Clica ali, conforme na imagem ali, mas para mostrar, para ficar bem explicadinho, para você entender de novo, vai aparecer essa opção, você vai clicar em entrar versão beta, você vai clicar sim e olha aqui, após entrar versão beta, você precisará escanear um QR Code dos seus aparelhos adicionais nos outros, né, para conectar novamente. Então, ó, continuar, você clica em continuar e estou entrando, ó. Tem a opção depois de sair da versão beta, se você quiser, ó, entrou na versão beta, está escrito lá em cima e agora estou já numa versão beta, tá? Já estou na versão beta e quando você não quiser mais, você volta aqui nos três risquinhos, vem aparelhos conectados e clica aqui em múltiplos aparelhos beta, que está escrito entrou, você clica aqui e aqui embaixo aparece aqui, sair da versão beta, essa é a forma que você faz, se você quer sair da versão beta, tá? Fica comigo até mais, que agora eu vou mostrar para você como conectar outros aparelhos no computador e também vou falar para você o bom, se é bom ou não fazer já essa opção, se você já deve testar. Muito bem, então, pessoal, olha só, mostrei que eu já fiz a, já estou com o meu WhatsApp beta conectado no meu celular, agora eu vou conectar ele aqui no meu computador, tá? No WhatsApp Web. Vou conectar aqui no meu computador, então eu vou conectar mais um aparelho. No caso, o primeiro aparelho, né? Porque no celular eu já ativei o beta, né? E agora eu vou fazer aqui o... Então, olha aí, vocês podem acompanhar aqui e ver, organizando suas mensagens. Ele muda um pouco aqui o layout, né? De como aparece, mas é assim que fica agora. Então, ele está já organizando aqui e vai se conectar aqui com o meu WhatsApp Web. E depois, agora eu vou conectar, então está conectado aqui, já se conectou o meu WhatsApp Web. Eu vou conectar agora ele, abriu aqui, né? Podem ver. Eu vou abrir agora aqui em um outro, em um programa também, ó. Vou abrir em um programa aqui também. Vou abrir um programa de WhatsApp, que é um programa de envio de mensagens automáticas, né? Então, seria mais um aparelho. Bom, aqui ele já está se conectando automático. Não, ele não vai se conectar automático. Normalmente se conectar vai automático, mas... É como eu falei. Vamos lá agora para adicionar um outro dispositivo sem sair daquele que a gente já está conectado, ok? Então, olha só. Vou lá e vou me conectar agora a esse outro aparelho. Tá, vamos conectar com esse aparelho aqui também. Pessoal, ele tem alguns bugs, tá? Quando vai conectar e tal, às vezes ele se fecha sozinho, não deixa conectar. Então, ele demorou um pouco aqui, mas já conectou aqui também no outro, no programa aqui também, tá? Então, poderia, como eu falei, já conectar em vários outros programas também. Se você quiser se conectar em outro programa, poderia também, vale até quatro contas, tá? E comentando assim que o programa, ele está nessa versão beta, ele está bem bugado, tá? Ele acaba se fechando. Quando você vai conversar, ele acaba fechando. Mas, o intuito do vídeo é mostrar essa nova atualização, onde você pode conectar seu WhatsApp em quatro dispositivos, tá? Então, se vocês quiserem testar, façam o procedimento. Muito bem, pessoal, como você viu, então, bem bacana. É uma nova atualização, tá? Lembrando, então, pra você agora, eu vou te falar, então, o seguinte, ó. Tem alguns bugs, como a versão é beta, tem alguns bugs. O WhatsApp acaba, às vezes, se fechando, tu tá no teu celular. Quando tu vai digitar, ele fecha, ele tá com alguns bugs, tá? Percebi também que ele consome mais a bateria do meu celular. Começou a consumir mais a bateria do meu celular nessa versão beta. Com certeza, eles vão atualizar, vai ter mais atualizações pra chegar no WhatsApp perfeito com essa atualização que, na verdade, ela é boa. Vale a pena atualizar ou já começar a utilizar? Sugiro que, de repente, você faça teu teste, utilize, faça, assim, o teste do seu aparelho. Se vê que começam a sair as conversas, ele começa a bugar, você vai lá e sai dessa versão beta e volta tudo normal. E aguarda mais uns dias e fica tentando atualizar sempre o aplicativo. Sempre tente atualizar e manter teu WhatsApp atualizado que vai vir muitas atualizações agora. Pintando mais atualizações também vou trazer aqui no canal. Então, já se inscreve no canal, não perca nenhum vídeo, tá bom? Volto logo mais, então, com mais dicas e mais novidades sobre marketing e tal e redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho